Olá pessoal, uma boa semana a todos vocês. Hoje, gente, quero estar aqui, compartilhar com vocês o meu cedo, né, Aurora. Eu já tenho esse cedo já há algum tempo e eu só tinha uma mudinha também. E quero mostrar para vocês, compartilhar assim, como que eu cuido, né, como que eu faço a propagação, que não é difícil, é super fácil. Aqui, gente, nessa vasilhinha, eu coloquei a Calanchoy Luciaia aqui, né, aí eu coloquei, olha como ficou bonitinho, coloquei a Crassua Campfire aqui, aqui algumas mudinhas, coloquei também e o Cedon Aurora, né. Eu tudo partiu, gente, desse vasinho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, eu tinha uma mudinha apenas, aí eu fui colocando, é, mudinha por mudinha, né, aqui. Depois que eu consegui encher esse vasinho, daí eu vim e fui montando aqui nessa, nessa bacinha, que ela é bem rasinha, tá vendo? Aí, pessoal, é, não é difícil, quer ver? Vou mostrar para vocês aonde eu fiz a poda, tá vendo? Aqui, ó, eu já fiz a poda aqui e aqui, aí ele vai que, e vai reproduzindo, vai brotando, tá vendo? Gente, tem uma aranha pequenininha que eu tenho medo, tá bem aqui assim, ó, deixa eu jogar ela no chão aqui, depois eu, eu pego ela. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, ele já está ficando com as cores do inverno, né, tá muito bonito. Gente, essa planta, você pode regar umas duas vezes na semana, depende tanto, né, da região onde a gente mora, mas é muito fácil cuidar dessa plantinha, ela não é difícil. Aí, pessoal, olha como que eu fui enchendo aqui, porque tudo partiu de uma mudinha, eu coloquei uma mudinha pequenininha. Aí vocês estão vendo aqui, ó, quer ver aonde eu fiz a poda? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, onde eu fiz a poda, bem aqui pequenininho, ó, já tá brotando. Caiu água aqui que eu tinha aguado agora. Aí, pessoal, quando vai crescendo, eu venho aqui, ó, se puder aproximar para eles verem. Aqui, ó, faço o cortezinho aqui, né, ó. Aí eu venho aqui e já coloco assim, não é difícil. Aí, tá vendo? Aí você vai preenchendo todos os espaços e daqui já vai propagando e brotando. É muito facinho. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, viu? Pedir que Deus abençoe cada família. Em nome de Jesus, dê paz, dê coragem para cada um e saúde. Muito obrigada a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!